É isso aí pessoal, quarta-feira, 31 de dezembro de 2014, emissário submarino em Santos, fim de tarde, as últimas horas de 2014 e olha, eu venho aqui para ver as balsas de onde serão lançados os fogos de artifício. Vamos dar uma olhadinha aqui, no mar, chegar aqui pertinho do mar. Ventando bastante, né, lógico. E olha lá, a balsa, as balsas. Então, a gente vai ter, vamos ter aqui a queima de fogos, aqui em Santos, praia cheia, final de tarde, bem cheio, bem lotado aqui na cidade de Santos. Legal, né? E aqui, monumento Tomi Otaki. E eu aqui com a bicicleta do Bike Santos. E ao mesmo tempo também, fazendo uns vídeos com a câmera GoPro, aqui no meu boné. Tá aqui a GoPro. Lógico que eu tô fazendo essa gravação não com a GoPro, mas com o celular. Mas é isso aí, pessoal. Então, agradecendo a você por esse ano de 2014, de assistir os vídeos e comentar e incentivar também em todas as redes sociais. Mais um ano indo embora, 2014, foi um ano bom. Muitas metas alcançadas, muitos sonhos realizados, mas também muita coisa que ficou pra trás e alguns sonhos adiados. Mas valeu. Foi importante a gente ter essa vivência, né, pra gente aprender bastante. Com esse sol, mando um grande abraço a você e até a próxima. Um grande abraço e um feliz 2015.